Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agora Brasil, meu nome é Jonathan e hoje, no último vídeo da semana, hoje é sábado, pessoal, parabéns, pode aproveitar depois de assistir esse vídeo vamos falar sobre a veia preta, eu ia falar sobre adubação, mas adubação é mais geral, é mais simples geralmente é uma cultura de entre safra e veia preta, então gostaria de falar como é benéfico economicamente você plantar a veia preta a gente vai fazer um cálculo aqui de quanto dinheiro você pode estar ganhando em utilizar a veia preta em entre safra, quer dizer, entre uma safra de verão e outra, tá? então vamos falar sobre essas características gerais da veia preta, já estou um pouco sem voz hoje mas é o seguinte, pessoal, lembrando, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa um like eu sempre falo isso nesse vídeo, a gente está chegando aos mil inscritos, tá? depois que a gente chegar aos mil inscritos, a gente ganha, abre a aba de comunidade quem que eu posso mandar pergunta pra vocês, a gente pode interagir de uma maneira mais próxima a gente tem um Instagram também, só que eu não gosto muito de utilizar o Instagram eu acho um pouco chato, mas se você quer, se você quiser, siga o nosso Instagram é agro__brasil__br, de vez em quando eu posto alguma coisa lá, tá bom? então vamos falar aí sobre a veia preta quais que são as características da veia preta? principalmente pra clima frio, então se você é do norte, Mato Grosso, Piauí, Tocantins, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pará não dá pra plantar a veia preta aí, tá? pra clima frio, até o sul do Mato Grosso do Sul e o sul de São Paulo então toda a região sul e até o sul desses dois estados aí e ele é bastante utilizado, ele é plantado aí na entre safra que vai aí de abril a setembro o ciclo dele depende aí, você depende da região, você pode plantar um pouco mais cedo levar até um pouco mais tarde, tá? isso aí vai depender, eu coloquei aqui o ciclo de abril a setembro mas aí tem regiões do Brasil que começam a se plantar a veia preta regiões mais altas, mais frias, até antes, até em março e já se começa a plantar a veia preta e ele é destinado principalmente pra pasteiro, pra produção do que? de matéria seca? não produto final, leite e carne principalmente e eu coloquei aqui dois institutos, são instituições públicas que produzem bons materiais genéticos boas cultivares que você entra no site dessas duas empresas aí do Iapark, aqui do meu estado, do Paraná e da Embrapa, você entra lá no site deles pesquisa sobre a veia preta você vai ver onde você encontra aí sementes pra comprar aí mais próximo da sua região você encontra e-mail, você encontra telefone você encontra endereço então não tem desculpa aí provavelmente na sua região, as lojas agropecuárias aqui do sul do país todas elas tem a veia preta pra vender sementes da veia preta, né? então vamos ver aí e pra você que é interessado sempre é bom você ter conhecimento até se você é do norte do Brasil e você vir aqui pro sul pra trabalhar você tem que ter conhecimento da veia preta que é bastante importante também e no final desse vídeo eu vou deixar uma indicação de leitura que eu sempre deixo pra complementar o que eu falo aqui pra quem quer se aprofundar mais ainda você, eu vou deixar uma indicação de leitura tá? na descrição do vídeo então as características de plantio vamos lá então o espaçamento aí de 17, aliás a 20 centímetros é a mesma do trigo uma densidade de sementes de 350 a 400 sementes por metro quadrado eu não coloquei aqui mas é 350 a 400 sementes por metro quadrado para o pastejo se for pra produção de grãos aí você diminui um pouco a quantidade de sementes por metro quadrado pra dar espaço para as plantas sementarem mais pra tu ter uma maior produtividade também e o indicado aí é de 50 a 80 quilos por hectare de sementes de aveia preta pra você fazer o plantio completo aí depende da cultivar que você vai estar utilizando tá? também depende de algumas características de clima e etc aí também por isso que existe essa faixa de variação aí de 50 a 80 quilos por hectare de sementes o início do pastejo depois que você plantou em condições ideais choveu bem teve uma condição de clima de desenvolvimento legal pra planta inicia o pastejo 45 dias após o plantio e a planta aí a aveia ela vai estar com uma altura média de 25 a 30 centímetros tá? e se tem como indicado pastejar fazer uma ne... eu não vou falar sobre manejo de pastagem aqui talvez eu faça um outro vídeo só abordando manejo de pastagem pastejo rotacionado pastejo contínuo tá? mas é importante que você saiba essas coisas aí sobre o pastejo então você pode pastejar essa aveia até ela atingir 50 centímetros 50% da sua altura inicial então você largou o teu gado lá naquela área pra pastejar aquela tua aveia que tava com 30 centímetros quando você vê que ela tá com uma altura média de 15 centímetros tá na hora de você tirar o gado dessa área e deixar descansar deixar que ela rebrote a planta rebrote volte a ter vigor pra quando chegar a 30 centímetros novamente você entre novamente com o gado você faça isso sucessivas sucessivas vezes porque que você não pode deixá-la chegar muito baixo não pode deixar rapar essa pastagem por exemplo deixar uma aveia com 5 centímetros porque existe então uma redução de crescimento de raiz ela não consegue mais se expandir ela vai ter uma dificuldade de rebrotar e você não vai conseguir uma produtividade alta no final do ciclo de matéria seca então por isso que é bastante importante você se atentar a isso principalmente o indicado então é a entrada com 30 centímetros de altura da aveia preta e retirar os animais com a metade da altura inicial então aí com 15 centímetros existem ainda algumas pesquisas que dizem que você tem que retirar o gado quando chegar quando o gado consumir 40% da altura inicial beleza? então é bastante importante isso não deixar rapar porque se deixar rapar a dificuldade de rebrote vai ser muito grande e você não vai ter uma produtividade esperada ao longo de todo um ciclo então a produtividade você pode ver as mais características de plantio de manejo de adubação calagem ou com a saturação por bases ideal vou deixar o link aqui na descrição você pode ir ali e você pode ler e se aprofundar muito mais sobre o manejo da aveia preta mas eu queria que a gente se atentasse a isso a produtividade a aveia preta ela é de entre safra e existem várias pesquisas que diz o seguinte 10 quilos de massa seca de pasto de aveia preta tem em média 1 quilo de ganho de peso animal então olha só que interessante a cara 10 quilos de massa seca se ganha 1 quilo de peso corporal do animal e a IAPAR a IPR 61 que é uma cultivada do IAPAR aqui aliás ao longo do seu ciclo uma produtividade com manejo adequado de 4.728 quilos por hectare de massa seca então isso é bastante bom isso lá na pesquisa que eles fizeram dá 5 cortes então uma produtividade bastante alta mesmo e isso aqui representaria se a gente seguir essa lógica que em média a cada 10 quilos de massa seca se ganha 1 quilo de peso corporal de animal 472 quilos por hectare de animal tá isso aqui dividido por 15 vai dar em média 31 arrobas e o preço médio da arroba aqui no Brasil então hoje está variando tem 160 tem 190 tem 200 reais por arroba que o pessoal está pagando pelo animal mas eu botei 180 aí mas 31 arrobas vezes 180 que é o preço da arroba você vai chegar a uma lucratividade de 5.664 reais por hectare de animal em uma área que poderia estar em pousil então você está ganhando a mais 5.600 reais então isso aqui é muito dinheiro para uma cultura de entre safra então tem muita gente que na entre safra deixa a área vazia e você pode estar utilizando isso para ganhar dinheiro para ganhar muito dinheiro então esses 5.600 tem gente que gosta de utilizar a métrica de alqueires que cada hectare aliás cada alqueire tem 2,4 hectares nós podemos pegar esses 5.664 fazer vezes 2,4 vai dar 13.593 reais a mais por alqueire só por você estar pastejando fazendo um bom pastejo nessa tua área com aveia preta e leite também tem uma produtividade bastante alta com leite e aveia e olha só ainda se pode aumentar ainda mais isso com consórcio com outras forrageiras é bastante importante que você tem consórcio de aveia com outras forrageiras que aumenta 20, 30% a produtividade e o preço para você adubar é bastante baixo você pode utilizar matéria seca que vai mineralizar para a cultura tua próxima de verão a adubação é simples a semente é barata então é bastante importante que você utilize o plantio de aveia ou de uma outra cultivada se você está aqui no sul do Brasil para você cobrir esse teu solo para você ganhar dinheiro existem alguns consórcios aqui que eu anotei que são importantes e interessantes que você veja então a aveia e azevem aveia e azevem senteio então você consegue com que haja uma produtividade de forragem mais linear ao longo do ano você não tem aquele ciclo da aveia que ela tem um pico de produtividade depois ela diminui quando você tem um consórcio a aveia tem o seu pico de produtividade depois tem o azevem e depois você tem o senteio então você consegue com que num período maior dessa entre safra você tenha uma produção de forragem mais alta então isso é bastante interessante também existem outras aveia e ervilhaca que é aí que você combina os benefícios de você ter uma forrageira gramínea com os benefícios de você ter uma forrageira leguminosa você vai ter na tua forragem um maior teor de proteínas um maior ganho animal de peso e ainda existe um outro blend de forragem que é a aveia ervilhaca e nabo forrageiro bastante interessante existem várias pesquisas demonstrando como que é benéfico você ter o consórcio de mais de um tipo de forragem então fica a dica aí para você pesquisar eu deixo links aqui na descrição para você ver características bem importantes beleza pessoal muito obrigado por assistir até um próximo vídeo tchau tchau não se esqueça também de se inscrever e deixar um like nesse vídeo para a gente chegar a mil inscritos logo até a próxima tchau tchau